Se usar panela de ferro ou cobre, posso pôr alumínio? A ideia é não usar essas panelas se você tem a intenção de usar alumínio. Não é que não pode pôr alumínio, é que elas vão interferir na cor. Poder pode, mas quando a gente usa uma panela de ferro, é porque a gente quer o resultado que o ferro daria naquele tingimento. A mesma coisa um tacho de cobre, uma panela de cobre. Então eu recomendo usar uma panela de alumínio, de aço inox, vidro, se for o caso.